Salve o Corinthians, o campeão dos campeões Eternamente, dentro dos nossos corações Salve o Corinthians, tradições e playas O que a galera dança Todos os esforcistas do Brasil Seu passado é uma bandeira, seu presente é uma missão Segura a gente os primeiros, o nosso esporte pretão Corinthians, cante, sempre altareiro És o Brasil, o clube mais brasileiro Salve o Corinthians, o campeão dos campeões Eternamente, dentro dos nossos corações Salve o Corinthians, tradições e glórias bris Tu és o orgulho dos esforcistas do Brasil